Hoje é um dia, pessoal, em que eu não tenho nada para fazer, portanto decidi Falar com vocês, porque não está ninguém em casa, porque é brutal, o Francisco não está ótimo Ai, por isso, vou agora estar aqui a descansar um bocadinho Mesmo bom, agora está ninguém sozinha Ninguém, deve ser ninguém Olha lá Ah, olá Olá O que é que vocês estão aqui a fazer, pá? Mariana, quando é que fazes o nosso vídeo? Mas qual vídeo? Um vídeo de calorias, caramba Mariana, nós fomos, nós só te tagamos a ti ou aqui, não te tagamos a mais ninguém Seca, pá, vídeos dos cara ao coroa, meu Não, eu não vi o vídeo, nem sei de que é que se trata Eu vou interrompar a tua, caramba, não quero mais nada neste canal Ah, vai, na pele Pessoal, isto é, se se não engano, eu vou à cozinha e já venho Pá, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Agora ia fazer o vídeo de estar ao cronote ou se fosse doida para engordar. Oh meu Deus! Alá! Que que é? Alá! 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 Olha, nós estragamos para tu fazeres o vídeo que nós comemos mac e depois fomos perder as calorias todas que tínhamos comido. Eu não faço ideia! Ninguém viu os vídeos dos caras ou croa! Por amor de Deus, põe-me isso na cabeça! O que vai acontecer é, tu vais comer isso e agora vais perder as calorias que estão aqui! Estás a acusar! Quanto é que vais ter que perder? Só aqui tens 304! 304! Ablandamos para 340! Quanta? Aqui tens 231! 1500! E esta Coca-Cola? Aqui não diz, mas deve ter 520! 2000! 2000! 2000 calorias consumir! Acabou! Vamos fazer treinamento então! Bora! Bem, Mariana, vamos fazer uma aula de Zumba! Vamos lá, Pedro! Vai sair! O que é isto? É isso! Ainda não tem uma aula de Zumba! 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 É assim! É assim! Bota like! Bota like! Bota like! Isto não é uma mensagem de eliminar! Bota like! Bota like! ... é? É aquele que eu... O que é isto? É, Francisco, nós estamos a ver televisão aqui em casa. Já não bastava o YouTube? Agora aqui em casa também? Pois, eu também não sei, não sei a questão de fazer, mas ainda bem que alguém me salva! Obrigado, Francisco, obrigado! E agora, malta, isto vai ser à minha maneira! Ana, não vai! Não, não vai! Não, não vai! Vai, vai! Eu odeio a Mariana Bossi! Vamos usar nomes às nossas equipas? Não! O que é que se faz com as mãos? Põe isto na cabeça? Claro! Exatamente! É isso mesmo! Tu, quando és pequenina, os teus pais e os teus avós não dizia-lhe, só vais à festa, tu tens a mão na testa! Pessoal! Agora é à minha maneira! Então nós vamos fazer um grande desafio com os nossos convidados especialíssimos, quer dizer, eles é que simplesmente não meteram, não é? Buscaram a cruda! Yeah! Boring! Ai ai, o Francisco também está aqui! Esqueci-me dizer! Então, malta, o que é que nós viemos fazer aqui mais uma vez com esta gentalha? Então nós vamos fazer um desafio! GENTALHA? Simbora, já chega a ser! Vamos lá, já chega a ser! Não! Não vou assim! Isto vai avançar ou não? Sim, sim, sim! Regra, chega! Então é assim, o que nós vamos fazer, eu nem sei bem, mas temos aqui papéis. Ah! Desafio! Lambe, come ou... Olha! Olha! E isto não é sexual! Não é! Mas podia ser! Temos aqui uma coisa deliciosa ou asquerosa. Ok, diga-me já o que é que me saiu. Por que é que acho que só há aqui um papel? Ah, pfff! Reparem como a Mariana escreveu... Lambe Ver! Lambe Ver! Ah, eu tenho que olhar! Ah! Olha! Eu tenho que escolher! Então quem tem que comer? Eu compro! Eu odeio a minha vida! Ah, já sei o que é! É um lamburguer, muito bem! Ah, um lamburguer! Mas quem é que vai lambe ver isto antes de eu comer? É isso! É o Pedro! Isto é muito estranho, este vídeo! Bem, quando é que antes de eu comer isto? Este hamburguer foi comprado há 4, 5 horas! Por isso está lá! É a Mariana figurante! Estas comendo tudo! Não há desperdício no meu canal! Os hamburgueres são natura! Seus incompetentes! No meu canal não há desperdício! Ah, ela pôs-te ao lixo! Não há não! Olha! Eu lambe esse lado, Mariana! Round 2! Agora, temos aqui uma segunda coisa para soltar o faroer! Vai lá! Então lá! Pedro! Ok, Pedro, o que é que calhou? Comer! Eu vou lamber! Eu vou escolher! Eu vou escolher! E vais escolher o quê? Eu vou escolher! Olha! Espera lá! Espera lá! Primeiro lambei o meu hamburguer! Agora vão-me lamber a manteiga! Sim! Já dá a lamber! O que é que esta gente vem para isto fazer? Com uma colherinha? Sim, senhor! Eu levei bastante! Já achei que... Que nojo! Round 3! Uma malguinha de sopa! Certeza! Posso ter uma canjinha! Escolher! Olhar! Qual é que foi o último que tu és? Comer! Lamber! Eu escolho lamber! Eu vou olhar! Já me arrependi! Eu vou comer! Ai que cheiro! Fala alho! Para calhar o caralho! É que lamber ai! Fica riso com o bombeiro! Ai que ele tem que tirar a pele! Ele tem que tirar a pele! Ai que ele tem que tirar a pele! Ai que está sequinho não está? Ronda 4! Um pudim! Eu fiquei que pior! Fiquei que lá! Não sei! Lamber! Olhar! Comer! O meu escolher eu escolho olhar! A sério? Graças a Deus! Obrigado senhor! Por este momento! Isto é só o pior molho que existe na vida! Ai não consigo! Ai não consigo! Não, 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 não! E eu vou te lamber! E eu vou te comer! Ups! Pronto! Mariana vai lamber! Lamber ou comer é igual não é? A língua... A língua não! É assim tão mal Mariana! Não sei! Estou com medo! Eu vou comer ainda a cabião! Um! Três! Tá bom! Não, mas eu tenho certeza que... Tá a dar! Assim tá melhor! Eu não vou ficar vermelha! Vais comentar agora! Estás a brincar! Olha lá! Mas isto tem muito! Não tem nada! Abre lá a boca! Abre lá a boca! Mal na lá! Caralho! Existe o mal e depois existe o a seguir! Isto é o a seguir! Queres um copo de leite? Estamos aqui para mais um ingrediente secreto! Comer! Mamber! Olhar! Escolha! Escolha! Não pode ser olhar não é? Então pode ser mamber! Eu não sei o que é! Ah é comida de cão! Eu nunca achei que este dia chegasse na minha vida ao ponto de eu ser obrigado a comer comida de cão! Por que é que o levemos todos? Eu vou ser muito honesto! Isto dá-me mais nojo isto do que o picante! Olha lá Pedro! Olha lá! Nós somos aqui os fraquinhos! Aí é bem estranho o sabor disso! Isto não sabe mais! É que é crocante! Olha isto é bem estranho! É que não sei o que é que isto sabe! Primeiro eu achava que isto sabia muito pior! Eu não acredito que estou a falar sobre comida de carne toda! Nós podíamos ter um canal nos 4 reviews de comida de carne! É bom! Não é um cheiro muito forte! À vista! A crocância é um sete e meio! Bem pessoal! Chegámos ao fim do vídeo! Obrigado por terem assistido! E os caras coroa vão se despedir no meu canal! Despeçam-se! Isto foi uma tortura! A Mariana Bo se obrigou-nos a fazer isto! Nós não queríamos! Eu nunca mais trago a Mariana em nenhum vídeo! Isto não é um vídeo teu, filho! O que é que fazemos assim? Vem connosco para o norte! E deixamos aqui a Mariana ao abandono! Era o melhor que eu fazia! Vamos, vamos, vamos! Vá-nos embora! Vá-nos embora! Vá-nos embora! Adiós! Espero que tenham gostado! E até ao próximo vídeo! Leia Mariana Bo se... Au!